Eu fui na minha rua, no caminho, no peguei, um peguei, um peguei. Fui da linha roda no caminho, eu peguei o vidro verde e somente do lado Fui da linha roda no caminho, eu peguei o vidro verde e somente do lado Fui da linha roda no caminho, eu peguei o vidro verde e somente do lado Faltizão, Faltizão! Faltizão! Vai se ouvindo, vai, vai se ouvindo, vai Essa é a dança do vidro A sombrinha tá te chamando E você não quer dizer não Não sei, não sei não Eu quero dançar Mas sei, eu não sei não Barriga pra dentro E barriga pra dentro Barriga pra dentro Barriga pra dentro Pede pra cima Pede pra cima Pede pra cima Pede pra cima Vai descendo, vai descendo, vai 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 Esta é a dança do milho, povo do Sesc tá te chamando, quer entrar, pode entrar, meu gente, e você não quer vir, não sei, não sei, não sei não, eu quero dançar, mas eu não sei não, esta é a dança do milho, e o Sesc tá te chamando, e você não quer vir, não sei, não sei não, eu quero dançar, mas eu não sei, e barriga pra dentro, e barriga pra fora, barriga pra fora, barriga pra fora, é de dança do milho, é de dança Música 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 Sou negro, sou chique, sou negro, sou chique, sou Brasil, sou arão, sou negro, sou chique, sou Brasil, sou arão, sou negro, não surgiu, sentado no portão, sentado na tentada, Música 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 Eu fui da minha rota no caminho Eu peguei o milho verde e comendo do lado Eu fui da minha rota no caminho Eu peguei o milho verde e comendo do lado Fui da minha rota no caminho Eu peguei o milho verde e comendo do lado Fui da minha rota no caminho Eu peguei o vidro verde e com o piso O piso O piso O piso Eu fui na minha rosa no caminho Eu peguei o vidro verde e com o retorno Fui na minha rosa no caminho Eu peguei o vidro verde e com o retorno Eu fui na minha rosa no caminho Eu peguei o vidro verde e com o retorno Eu peguei o milho verde Sou negro, sou gente, sou Brasil, sou Maranhão Mas se tivesse mais dois microfones ficava melhor, né? Mas tem a banda do nosso amigo